Parti Me lançaste como canjata em Porto Onde encostar o bar Onde beijar a praia Me sonhaste Parti numa altura em que as ideias Me faziam confusão Parti quando as ideias se confundem Com o doer do coração Estivemos em lagos tão diferentes E em vidas tão apaixonadas Que ficamos Tão longe de nós Pensa bem Se a utopia não vivesse Dentro da alma não sentia A vontade A vontade De viver tempos tão viados Que nos pareciam normais E dói vivermos sem ti Música Música Já vi Gente igual por dentro e fora Já vi gente de cores diferentes Música Sentir que é igual por dentro e fora Sem deixar de ser de poder Música Cidades sem muros nem amei Cantei de todas as maneiras Música Música Mas não senti se a utopia existe Ou se foi mania minha Música 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 Mas o sol já vai ao Música E a noite Música Já foi doido Música 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 Pensa bem Se a utopia não vivesse Dentro da alma não sentia A vontade de viver-te em um custodial Que nos parecia um armaz E doivemos em ti Legenda Adriana Zanotto